Solicitação de análise de acórdão. O que significa isso? É a dúvida que o seu Robson Cavazzani deixou aqui e com certeza também é a dúvida de muitas pessoas que de repente estão na plataforma buscando esse tipo de informação, certo? No dia 22, ou no dia 2, desculpa, 2 de fevereiro de 2024, alguns dias atrás, o meu processo foi para solicitação de análise de acordo, número de protocolo JET da subtarefa. Quando isso, quando ir, ou não no caso, o que isso significa? Significa que ele foi aprovado, quanto tempo demora para esse resultado final? Bom, primeiro ponto aqui, vamos esclarecer três questões. Solicitação de análise de acórdão. Significa que seu processo foi julgado no Conselho de Recurso e foi devolvido para o INSS analisar os advogados previdenciários, analisar a lei junto com os técnicos do INSS, o voto referente ao provimento, a decisão do seu processo que antes negado pelo INSS. O INSS tem um prazo de 20 a 30 dias para recorrer dessa decisão, de acordo com a análise e o entendimento deles, dessa decisão proferida pelo relator e toda a equipe julgadora do Conselho de Recurso da Previdência. Se o INSS recorrer, ainda cabe a decisão do juiz aceitar o recurso do INSS ou não. Certo? Após passar por essa fase, por essa etapa, se o INSS não se manifestar, seu processo será encaminhado para o complemento final. O INSS tem a responsabilidade de concluir o seu processo com todas as informações, dando o seu parecer, a sua autorização para a implantação desse benefício, pois foi concedido, se for concedido, se for negado, o INSS devolve, através de um recurso, aquele processo onde o juiz deve acatar ou não. Certo? Se for negado, você deve entrar com um novo recurso na segunda instância, na Câmara de Julgamentos, para que possa ser revisado novamente e mudado a decisão do recurso do voto da primeira instância. Certo? E se você não quiser fazer isso, você pode aí entrar com uma ação judicial. Mas, na maioria das vezes, esse processo volta para o Conselho de Recursos, né? E se for negado, as pessoas novamente entram com o segundo recurso, aí na Câmara de Julgamentos, que é conhecida como segunda instância. Certo? Se passar todo esse trâmite e novamente for negado, aí se vai para a justiça. Mas, é o trâmite desses processos, significa que não foi aprovado ainda, porque deve aguardar a decisão do INSS. Se o INSS não se manifestar contra, significa que o seu processo foi aprovado diante do voto aí por unanimidade, né? do relator e toda a equipe que votou referente à reanálise do seu processo. Certo? E quanto tempo demora? Tempo referente a essa resposta pode ser daqui a 12 dias, 15 dias, um mês ou mais. Já no caso de uma implantação, o prazo seria 30 dias, no máximo 60, 90 dias. Porém, hoje, não tem como eu dizer, porque o INSS está difícil e muito complicado em termos de prazos. Cumprimento de prazos aí referente a processos no setor administrativo do INSS. Tá bom? Espero ter tirado a sua dúvida, qualquer situação, deixe aqui nos comentários, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Espero que o seu processo seja provido totalmente, o INSS não se manifeste e logo, logo, você esteja aí com o seu benefício concedido, reconhecido diante do INSS e de tudo aquilo que já passou por essas fases. Tá bom? Um grande abraço a Robson Cavazzani e todos vocês que chegaram até aqui e assistiram até o final deste conteúdo. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.